E aí, gente, eu sou teu, tá ligado? É mais um vídeo, mano, mais um vídeo aqui. Gabriza, mano, lançamento do Gabriza aí, pra vocês, pra mim, pra nós, tá bom? Ilumizou o Dick, mano, Hunter x Hunter, o Hunter x Hunter, não sei como é que fala até hoje, tá ligado? Assassino profissional, Gabriza. Mano, nunca assisti Hunter x Hunter, pra falar a verdade, eu assisti um episódio, tá ligado? Acho que foi um ou dois, eu acho que foi um, né, que já faz um tempinho já, foi em live. Mas já não tá mais salvo o VOD, tá? Do episódio de um. Mas enfim, é um anime aqui que até me interessou bastante, né, pelos raps que eu já vi, entendeu? Por esse episódio de um que eu vi já também, né, até principalmente pelo... Como é que chama lá? Que lua, né? Que lua brilhante. Acho que eu não soltei, né, esse vídeo. É que eu vi em live, eu vi na live ontem. É anteontem, na verdade. Pra vocês é anteontem, pra mim foi ontem. Na live de sábado, entendeu? Mas esse aí que eu vou soltar aí, vai ser apenas pros membros, né, não sei o que vocês pedirem aí. Mas enfim, vamos ver aqui. Vamos ver aí, ilumizou de que esse aqui é o irmão dele, né, se eu não me engano. Eu lembro dele falando do irmão dele aí, o irmão dele lá que quer... Não lembro se você quer matar a irmã dele, a irmã dele não. O irmão dele quer matar a menina que ele protege lá, uma coisa assim, tá ligado? Mas enfim, vambora, vamos ver aqui qual que é a fita, tá bom? Que o Gabriel Beza traz pra nós aqui. Não lembro de muita informação do irmão dele, apesar de eu já ter visto o rap. Mas enfim, vamos ver. Tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo, tá? São cinco vídeos por dia, preciso da ajuda de vocês, fechou? Vem pra live hoje às 19 horas. Não sei que hora que eu tô soltando isso aqui, tá? Pode ser que eu solte às 9 horas e já tá tendo live. Mas enfim, live hoje começa às 19 horas, vamos tá assistindo Dark, beleza? Foi patrocinado cinco episódios da série Dark, né? Nunca assisti, vamos tá vendo aí agora como é que funciona essa série, tá bom? E talvez nós assistimos cinco episódios a hoje, tá? Então cola pra live aí, hoje começa às 19 horas, fechou? E é isso, quem quiser assinar o Sera Membro, tá? Por apenas 2,99 já tem acesso a vários benefícios aqui no canal. Tem vídeo exclusivo todo dia pra quem é membro. Já tem mais de 80 vídeos disponíveis, sai vídeo todo dia, tá? Exclusivo pros membros, tá bom? Além dos vídeos que todo mundo já tem acesso. E, por exemplo, quem assinar o nível 2 do Brabíssimo, já pode pedir react exclusivo já, entendeu? Quem assinou o nível 3 pode pedir mais um react na live de sábado, por exemplo. São as lives de sábado, só que se tem que chegar cedo, que é por hora de chegada. Se demora muito pra chegar, você pode perder sua vez, fechou? E é isso, você pode virar VIP também, tá ligado? Enfim, tamo junto, beleza? E partiu. Vamos ver aqui com a fita. O Gabriza tá lá que traz nós. O Caipo Gui, o Gabriza traz pra nós, né? Partiu. Hunter x Hunter. Tá procurando um lugar pra se divertir, ainda tem a chance de fazer uma grana? A patrocinadora desse vídeo, a BC Game, é o lugar ideal. Uma plataforma de caçinha online com mais de 3 mil jogos. Estamos aqui agora em um dos jogos mais populares, o Crash. Não sai, Jonas. Vou te explicar. Primeiro você coloca o valor da sua aposta, no meu caso, vou colocar 30 reais. E então, clica em aposta. O gráfico vai começar a subir. E pra ganhar, clica em sacar antes que multiplicador histórico. Lembrando que é somente para maiores visões, também tem a chance de perder. Então, seja responsável. Pra minha sorte, ganhei o topo. Use meu código pra ganhar um bônus de até 5 mil reais. Não quer ver todo mundo. Vai lá, vai lá, gente. E usando o bônus, você ganha 300% no primeiro depósito. O link tá na descrição. Agora vamos pro vídeo. Mas se for menor de idade, pelo amor de Deus, tá? Não vem querendo usar o cartãozinho do papai, não. Porque senão você vai se ferrar. Tenha consciência de eu jogar esse tipo de jogo, gente. Pelo amor de Deus. Você ganha, mas também perde. Aqui tá uma mancinha estranha. Mestre Natunate de assassinar Se tem uma missão, eu irei cumprir Não importa o algo, eu trago um fim Sentimento algum, irei transmitir Membro da família Sou de que você Acha que algum dia teve escolha Sua mente tá aprisionada em uma bolha Se não pode vencer Ah, ele controla, eu não lembrei. Tipo, ele controla a mão dele, tipo, com um negócio de agulha, né? Mascarando minha aparência Apagando evidências Tá lá. É. Só lembra como funciona. Pessoal O que você monta? Eu mereço ser meu próprio irmão Ele quem quis ir pra casa Você não entende a nossa família Nós crescemos assim Só não te mato aqui agora Porque prometi Inexpressiva e sem noção Meu não embora e pular Meu sangue e criação Mestre na tona de assassinar Mestre na tona de assassinos Nossa, essa guitarra, cara Você bateu vizinho Você sem noção Meu não, cara Se estiver no contrato Ele estará ao fim As desabilidades de um enorme poder Quando a gente resolveu A gente resolveu Ai meu Deus Oh Ah 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 Que lindo Ah 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 É a hora que o Coiso fala que vai matar o Guilu, né? Meu nem vai manipular Tá no meu sangue Criação Mestre Natunate De assassinar Manipulei Suas ações Então terá Que fugir Agulhas de controlar Que fugir E Não 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 tem como, agressivo, agressivo me cativa muito, mano Cativa muito, véi Parabéns ao Gabriza, cara Mais um som que caprichou aí, mano No agressivo, na interpretação, tá ligado? Quem fez o instrumental, meu Deus do céu Ficou muito bom, cara Aquela parte que dá aquela parada E dá aquela meio que bugada no som ali Não sei falar, eu não sei os efeitos Não entendo de música, entendeu? Mas porra, aquela me pega muito, mano Aquela me pegou pra caramba Aquela ficou muito bom, mano O jeito que deu aquela parada Deu aquela bugada no som assim Voltou com tudo assim, ó Pô, ficou foda, ficou foda Gostei, mano Parabéns ao Gabriza A edição ficou muito boa também Gostei E sobre o personagem, cara Ele parece brabo, né, mano Realmente parece emoção, né A expressão dele ali Um olhar frio, né E tudo mais ali Parece que não expressa outro sentimento E não sei Mas ele tenta controlar os outros Pelo que eu entendi O poder principal dele A habilidade principal É controlar os outros por essas agulhas, né Ele controla até o irmão dele, né O Killua lá Mas depois o Killua sai desse controle dele, né Se não me engano ali Eu só não entendi exatamente Como funcionam essas agulhas Tá ligado? Ele tinha me explicado uma vez Quando eu vi lá faz tempo lá Rap desse cara aí Eu lembro que tinha me explicado Eu tinha ficado com essa dúvida também E tinha me explicado Mas faz tempo já Eu já não lembro como é que funciona Eu expliquei de novo aí Como é que funciona exatamente essas agulhas Como é que funciona Assim, ó Ele coloca a agulha na pessoa A pessoa Não sei, entendeu? Tipo Pode explicar aí, tá? Não tem problema É... Legal Parece que quando ele tenta mexer com a menina lá Eu não lembro o que tem a ver com aquela menina lá Mas parece que o Killua quer proteger ele de todo jeito E parece que o Killua chega a ameaçar ele De matar ele, né, mano Que nem ele fala ali Ah, ele vai matar seu próprio irmão, tá ligado? Caralho Eu lembro até no rap do Killua que eu não vi em live, entendeu? Não viu o rap do Killua em live? Mas Eu ainda não soltei, tá? Eu vou soltar É... Inicialmente eu pretendo soltar só pros membros Que vai vir o... Eu não lembro Acho que foi nem só um Eu não lembro Foi quantos Foi um 3 em 1, sei lá Foi a recomendação da Jane, mano Na live de ontem, entendeu? Mas eu... Inicialmente a minha ideia é postar só pros membros isso aí Mas se vocês quiserem Eu posso até soltar pra vocês aí Enfim Legal, cara Legal Parabéns aí, velho Ficou muito bom o som aí Gostei pra caramba O personagem parece bem forte E parece que dá bastante trabalho Eu gostei da... Eu gostei da parte que o Gon ali Parece que pega ele e joga assim, ó E tá espremendo o braço dele Falei Caraca, Gon É, parece que ele passa uma olha um pouquinho com o Gon, né? Mas em compensação Depois tem uma parte ali Aqui no final Que parece que ele dá uma espancada no Gon também Mas enfim Legal, cara Legal Esse personagem parece ser um bom vilão aí Né? Mas enfim Deixa o comentário aí Deixa o like Não esquece Ativa o sininho Não esquece que é muito importante também Vem pra live hoje às 19 horas Não sei que hora que eu tô soltando isso aqui Talvez eu já tenha começado já Mas o início da live é às 19 horas Porque eu solto vídeo também às 21 horas, né? Pode ser que isso aqui saia às 21 horas Entendeu? Então você sair às 21 horas Tá tendo live agora Cola, tá? Vamos tá assistindo Dark, mano Primeira vez assistindo Dark Que patrocinaram 5 episódios para ver Vamos tá vendo aí, fechou? Então cola com nós Tamo junto Passa no Instagram lá Pra seguir lá Pra vocês saberem Quando tá tendo live aí Ou às vezes na comunidade também, né? Mas às vezes é mais fácil Pra pessoa no Instagram, né? Porque a pessoa geralmente Usa bastante o Instagram Mas enfim Tamo junto Beleza? É nóis Assina o Seja Membro Quem puder Pra ajudar o canal aí Pra pôr as 2.99 Já tem acesso A vários benefícios aqui no canal Tem vídeo exclusivo Todo dia Quem é membro O nível 2 e nível 3 Você pode pedir react Nas lives de sábado Beleza? E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E falou, mano E aí